Olá, crocheteiros e crocheteiras! O meu nome é Aline e bem-vindos ao canal Crochê da Carioca. O vídeo de hoje é uma resenha que eu vou fazer desse porta-copos. Ele é um porta-copos muito bonitinho. Olha só, ele parece um tapetinho, ele é muito fofinho. Eu gostei muito dele. Eu fiz ele na cor verde-água. Ele tem essas franjinhas assim, mas se quiser você pode fazer também sem a franjinha. E eu achei ele muito fofinho, ele é muito econômico. Olha só como fica com o copo em cima. Você pode fazer vários, deixar para colocar em cima da sua mesa quando você tiver visita. Você pode dar de presente, você pode dar de brinde para os seus clientes. Você pode fazer ele um pouco maior para usar como descanso de panela. pode fazer maior para fazer surplar. A receita dele, ele é tão simples que você consegue aumentar do tamanho que você quiser. Usar o barbante ou a linha, no teste que você quiser, agulha que você quiser. Ele é muito simples de fazer. Esse aqui eu fiz com o barbante número 6. E agora eu vou medir e pesar ele para vocês verem o tamanho que ele ficou, o peso tudo. Olha, sem as franjas, ele ficou com 9,5 cm. Com as franjas, deixa eu ajeitar aqui as franjas. Com as franjas, ficou com 19 cm. Isso é o comprimento, né? E de largura, 9 cm. E o peso dele? Ele ficou com 18 gramas. Então, ele é muito econômico, ele é feito todo de ponto baixo, mas por ele ser pequenininho, ele gasta muito pouquinho a linha. Você pode fazer com a sua sobrinha, com o seu restinho de linha, que ele vai ficar muito bom. Eu estou pensando em fazer alguns para dar de brinde para os meus clientes mês que vem. Aí todo mundo que comprar acima de 100 reais ganha o parzinho. Mas, como ele é muito facinho, ele gasta muito pouquinho a linha. Se você quiser fazer para vender, você consegue colocar um valor bem baixinho e ter um lucro bom. Por exemplo, você vender cada um a 5 reais, você está tirando um lucro bom. Com 4, você já paga o cone e você não gasta nem 100 gramas para fazer. Olha só que forma muito boa de você ganhar um dinheirinho nesse fim de ano, nessa crise, fazendo esse porta-copos. Anuncia ele em todas as suas redes sociais, coloca no status do WhatsApp, coloca no status do Facebook, anuncia no Instagram, manda para todo mundo. 5 reais é um valor muito baratinho. Com 4, iguais, você já paga um cone de 600 gramas, que dá 20 reais. Eu, por exemplo, aqui no Rio, eu estou pagando 18 reais num cone de 600 gramas. Se você paga menos do que isso, com 4, você vai gastar 80 gramas e já vai pagar o cone de 600. Então, eu acho que é bem lucrativo esse porta-copos. Você pode fazer ele na cor que você quiser. Eu fiz aqui no verde água porque eu gostei bastante dessa cor. Ele não é sobrinha, é um cone que estava fechado. Mas eu fiz dessa cor porque eu queria ter para mim, eu só fiz para mim. Mas você pode fazer aí para dar de presente, dar de brinde. Fazer um conjunto de suplá, você pode fazer ele maior e fazer um suplá. Ele é uma trama um pouquinho diferente, não é um ponto baixo certinho, não. Vocês vão ver no vídeo de amanhã, que eu vou vir com a videoaula dele, para vocês poderem aprender a fazer. E aí, o que vocês acharam? Diz aí nos comentários para mim. Diz também nos comentários se você está gostando desse tipo de vídeo, em formato de vlog, se você está gostando do passo a passo. Coloca nos comentários também o tipo de vídeo que você quer, que eu traga para vocês. Está rolando sorteio lá no meu Instagram. Quem quiser ir lá conferir, eu vou deixar no final do vídeo a foto oficial e nos comentários o link para o meu Instagram. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, que você ajuda bastante o canal. Se você é novo aqui, se inscreva no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações. Você que assistiu o vídeo até aqui, o meu muito obrigada. Um beijinho no coração de vocês e até o próximo vídeo.